Na história do funk, é o encontro de gerações, Paulinho da capital, o famoso voz de rajada, tá ligado? E melando e chapa, unidos numa canção, num clássico, trazendo o passado pro presente. Tamo junto, irmão. Obrigado por esse convite. Isso aqui, isso aqui é o funk, irmão. Esse é o funk. Tem que se unir, minha gente. Aê, irmão. Humildade, disciplina, Vita, Alcã. Diretamente do chapa, só proceder. Turano se liga, vou dizer. É paz, justiça e lazer. De um palo enrolar, quem é contra, mete o pé. Venha curtir, com paz, amor e muita fé. Sem violência, só chega e fala que é nóis. Eu quero ouvir sua voz, menor do chapa. Humildemente eu sou cantador, sou a relíquia. Lá do morro do turano. Mas traz a paz, me trato com o coração. Muito humildade, brindão. E aí, irmão. Humildade, disciplina, Vita, Alcã. Diretamente do chapa, só proceder. Turano se liga, vou dizer. É paz, justiça e lazer. É, 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 é. É, 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 é.